A gente tá chegando perto do Halloween E que é uma data que eu amo de paixão Eu adoro muito o Halloween Porque simplesmente é um momento em que a gente pode levar nossos medos E nossas piores coisas pra um lado artístico Eu posso pegar o meu medo de alguma coisa e transformar isso em arte Eu acho isso muito bacana Então, é, eu adoro o Halloween E pra homenagear essa data que eu gosto tanto Eu decidi fazer um mini projetinho de desenhos Como vocês podem estar vendo, eu fiz um projeto Em que a gente tinha que desenhar o nosso personagem em Halloween Então eu fiz isso no meu servidor Discord Então pra você que gostaria de ter participado Gostaria de ter ganhado alguma tag ou ter aparecido aqui no vídeo Entre no meu servidor Discord Tá aí no comentário fixado do canal Eu garanto que vocês vão gostar muito O pessoal adorou fazer Foram mais de 30 desenhos Então é, teve bastante desenho pra gente ver aqui Muito incrível, né? Muito incrível Vamos fazer aqui em ordem alfabética Porque sim O primeiro desenho aqui é do Arthur E ele fez meio que um diabozinho, eu acho Ele fez meio que uma criança Pedindo 12 atravessuras Sabe quando a criancinha, ela chega na sua porta e bate E fala Doce, são travessuras Então acho que ele é meio que uma criancinha Fantasiada de um demoniozinho com uma auréola Ficou bem bacaninha Ele não pintou, mas ficou bem bacaninha ainda assim Valeu, valeu Ficou legal, ficou legal O próximo desenho foi do Bright Star Ele fez meio que a OC dele Meio vampiresca, eu acho Ficou bem legal Ficou com uma pintura assim simples Mas com uma luminosidade assim de fundo Bem bacana Essa capa preta assim Que parece de vampiro Ficou bem bacana E eu adoro arte minimalista Arte simplista assim Que nem Hollow Knight, por exemplo Então ficou muito bacana Parabéns, Wright Isso foi muito bem, mano O próximo é do Kaiketes Ele também fez um vampiro Meio que acabou de chupar sangue, sabe? Não sei se ele chupou o próprio sangue Isso não faz o menor sentido Não, ele chupou o próprio sangue Se você pode ver, ele tem um Tem uma marquinha aqui Ele não sei como ele chupou o próprio pescoço Não faz o menor sentido Ele chupou o próprio pescoço Que envergadura é essa Que ele tem com a cabeça Pra poder pegar o próprio pescoço com a boca Mas é isso Não precisa fazer sentido É Halloween, meus amigos É Halloween Mas ficou muito bacana Parabéns, meu amiguinho Bom demais O próximo desenho foi do Kalfé Que ficou bem bacaninha Esse aqui, na verdade É o primeiro desenho que ele fez Ficou bem fofinho e tal Porém, quando ele fez esse desenho Ele ficou meio Hum, eu acho que eu posso Eu poderia ter feito melhor E ele fez esse Olha a diferença Olha a diferença Olha a cauda Olha a cauda Cauda pequenininha Cauda grande Então ele fez uma diferença Também mudou um pouquinho do cabelo E esse foi o desenho do Kalfé Muito, muito obrigado Você foi incrível Parabéns Agora temos o desenho Da Incrível K Uma pessoa assim, ó Gente boa A Camila fez um desenho Que eu Não vou mentir Eu não entendi muito bem É meio que Ela tá sendo possuída Por um bicho Preto Aí tem um tentáculo Atrás Eu não sei se o tentáculo Faz parte do bicho preto Porque O tentáculo não é preto Só se o bicho preto Tem um tentáculo roxo O que Pelo design Não faria muito sentido Mas Pra que design Se eu estava tendo no Halloween, né? Eu não sei se ficou muito bom Eu não sei se ela tá chorando Ou se ela tá ficando maluca Tem muitas interpretações E ficou muito bonito Parabéns, K Muito bom Próximo desenho Foi da Catwee Catwee Não sei como fala Ela fez um papel E uma coisa que me encantou Muito nesse desenho Foi o cabelo E a pintura em si do geral Ficou muito fofo E ficou Eu não sei Se vocês vão saber Essa referência Mas me lembrou um pouco De Frambol Um pouco da pintura Do jogo Frambol É um jogo muito bacana Que eu recomendo a todo mundo Que nunca jogou Jogar Mas é muito bom mesmo Se não me engano Ela fez o desenho Exatamente Ela também fez outro desenho No mesmo estilo de Halloween Agora aqui Mais uma demoniazinha Com uma tocha na mão Que também ficou muito bacana Ótimo Muito bom Próximo desenho É da Clary Ou do Clary Desculpa Eu não sei se você é homem ou mulher Mas ficou muito legal Ficou fofo demais Ficou assim Com aquele estilo meio flat 2D Muito fofo E ficou muito bacaninha A bruxinha Com o colar de chupeta E com a boca triangular Incrível Incrível Muitos amigos O próximo foi o Dragon Geek É meio que um ciclope caveira Com um machado pela metade Ficou muito bacana Não tô brincando Ficou muito bacana Eu achei interessante a parte do ciclope caveira Eu nunca tinha visto um ciclope caveira Porque é meio que É o espaço pro olho que não existe E ficou muito bacaninha Eu achei muito bacana O ciclope caveira do Dragon Geek Parabéns Dragon Nossa o desenho aqui tá torto Né meu Pra ele ajudar lá Aí aí Agora ficou bom Próximo desenho é do O foquiche E foi meio que Eu acho que foi ao ser dele Com uma roupa de dinossauro Não sei o que E tem muito chifrinho de demônio Eu acho que foi O chifrinho de demônio Que foi coisa de Halloween Porque eu não sei o que o dinossauro Em si tem a ver Mas ficou muito bacana É o demôniozinho de dinossauro Demôniozinho da pré-história Mostrando aí que O Halloween tem desde A época paleontológica É isso aí Paleontológica Eu sou um mito Da biologia da história Próximo desenho é da Julie Ela fez meio que Uma colegial E eu entendo Eu não sei se teve Outra coisa por trás Mas eu entendo O fato da colegial Porque muitos filmes de terror Tem colegiais Se você ver filmes de terror Japoneses ainda por cima Tem muita colegial Que é possuída pelo demônio Então é Se você quer ver um filme De colegial Possuída pelo demônio Pesquisa aí Filme colegial japonês Você vai achar muitos E é sério O japonês sabe fazer Filmes de terror bom Que dá medo mesmo Então parabéns Julie Esse desenho ficou muito bom Próximo desenho É do Gu Gelado Ele até botou ali O Twitter dele ali embaixo Não sei se é Twitter Ou Instagram Fica na dúvida Ficou bem bacaninha É uma abóbora Com os braços De planta carnívora Do Mario É meio que um bicho De vegetais Ficou bem bacaninha Lembrando aqui Aquela parte do Do Halloween Mais de corvo As coisas assim De espantalho Ficou muito bacaninha Fofo demais também Próximo desenho Foi o Igor Comics Ele fez o CD Ele meio que Morrendo É Ele tá meio morrendo ali O olho dele ficou triangular Saindo sangue A boca também tá saindo sangue Tem um Sangue no pescoço Tá vendo Ele foi mordido por um vampiro Ali provavelmente Tá chovendo também Mas quando você acha Que não pode piorar Começa a chover Nossa Aí o negócio Fica complicado O cara tá sangrando Tá chovendo Eu não queria ser ele Nesse desenho Não mesmo Próximo desenho Foi do meu Amiguíssimo Famoso Só que não Mas é muito gente boa Jun Ele fez Três desenhos Que eu achei muito bacana Um vampiro Uma Bruxa Uma bruxinha E um bicho lá Eternal Com um olho piscante Muito bacana Ele falou que fez Uns desenhos do canal dele mesmo Que ele quis relembrar E ficou Bem bacaninha Tem até o dentinho ali ó Bem pequenininho Dentinho De vampiro Ó Próximo desenho Me lembrou bastante O gato De Alice no Pé das Maravilhas Acho que talvez Até tenha sido Algum tipo de referência Porque ela botou Cato risonho E se foi Parabéns Você pegou a referência certa E Quando pega a referência certa É incrível né Então parabéns Esse desenho ficou muito bom Próximo desenho foi do Louis Eu não faço a menor ideia Se ele fez no caderno Ou no computador Desculpa Eu não vou saber Mas Mesmo assim Incrível Eu gostei muito Que ficou com esse fundo Assim sabe Porque assim O desenho não tá pintado Só que esse Esse laranja Meio que de Câmera tirando Foto em sépia Esse laranja Ficou muito legal E meio que combinou Com a imagem Então Ficou muito bacana Realmente Parabéns Louis Ficou incrível Esse desenho Próximo desenho É do Mighty E Caramba Eu não sei o que dizer Tipo É um estilo diferente De vários desenhos que tem Ele é meio Gora Assim Mais conceitual Formado muito por linhas É tipo impressionismo Quando você forma uma imagem Através de linhas Em que elas En si não fazem muita coisa Mas juntas Elas formam uma arte E ficou bem bacana Até botou ali Feliz Halloween Embaixo Feliz pra você Mighty Parabéns pelo seu desenho Ficou lindo Próximo desenho É do Mikaruzin Ele até botou ali Mais uma vez Se você quiser Segue lá no Twitter Ele fez uma Eu até esqueci É uma árpia Que fala Não sei Desculpa Ele fez meio que Uma cauda de lagarto Com umas asas de águia roxas Com o cabelo vermelho dele Então ficou meio que Uma transfusão Muito louca E ficou bem bacaninha Dá medo Dá medo Aqui a gente tem o Morb O Morb Ele fez meio que Foi parecido com o que O Gulgelado fez Que era meio que Um cara Verde Com uma cabeça de abóbora Mais ou menos E ficou bem bacana Ficou bem vetorzinho Assim no fundo preto Bem fofo Ficou muito bacana Sério Próximo foi um vampirinho Do Nox Olha 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 essa Beleza Olha essa capa Olha essa capa Incrível Mas não pode capa Não pode Super herói Não pode ter capa Nem vampiro Um desenho do 4 Eu acho que é o nome dele O 4 Não sei Se não fosse o nome Desculpa É o que tava no Discord E ele fez Uma abóborazinha Ao luar Lindo Simples e lindo Ficou bacana É uma abóborazinha Que representa mesmo O símbolo do Halloween Uma abóbora Então parabéns Ficou bacana O Rock'n'Bolle fez um desenho De um Rock'n'Bolle Mediante do notador Então é isso É um Rock'n'Bolle Que fez um desenho de Rock'n'Bolle Olha que incrível Rock'n'Bolle fazendo desenho de Rock'n'Bolle Rock'n'Bolle fazendo desenho de Rock'n'Bolle Rock'n'Bolle É Comida Muito bacana É meio que é o C dele Com um aspecto mais de esqueleto e tal E eu adoro essa festa de esqueleto Então Parabéns amigão Beijão Ficou muito bom Parabéns Próxima arte Ficou incrível Eu amei muito essa arte De coração Que foi feita pelo Soldan Ele fez meio que Um bruxo assassino Com um dente de vampiro Ou canino Uma coisa assim Ele fez uma mistura De várias coisas massas Com metade do rosto dele sangrando E o chapéu louco lá Rindo E ele rindo também Todo mundo rindo É uma festa de Risadas E todo mundo Meu Deus E com esse celofane aí Soltando RGB pra todo lado E ficou muito incrível Parabéns amigão Ficou incrível seu desenho Um beijão Temos aí o Strig Administrador do servidor Do Tropia Fez aquele vampirinho Soltando aquele sanguinho Pela boca Acabou de comer uma cremosa No sentido literal E tá ali olhando pra ela Olha aquele olhinho Malicioso Olhando pra cremosa Só você mesmo hein Strig Só você mesmo hein Strig Temos aqui um desenho do Tatsuga Por mais que ele tenha falado que não ficou legal Para disso Não se subestime Você com treinamento pode chegar longe Não é porque você não tem mesa Não é porque você não tem criatividade Que você não vai chegar longe Você vai chegar muito longe E esse desenho Defina o Halloween Porque tem escrito Halloween nele Então Muitos desenhos aqui não tinham Esquisto Halloween neles Então eu não sabia se ela é Halloween Esse é Halloween Muito obrigado Tá sendo sangue do olho Sabe por quê? Porque ela está odiando Aparecer aqui no canal Tá sendo sangue De tanto ver esse ódio Ver vocês Que estão assistindo Essa droga de vídeo Olha o sangue Saiando do olho Desse desenho Ele não quer ver você Ele não quer ver você Obrigado Próximo desenho é do tio Error Vampire Muito bacaninha Fofo É uma mistura de um vampiro Mas ali também tem um pouco de Frankenstein Porque tem um prego ali na parte do pescoço costurado Então ficou uma fusão bem bacana Tem uma abóbora ali no olho dele E um X ali Mostrando que ele não está olhando Tem umas faíscas nos dedos Então ficou bem completinho Achei bem fofo esse desenho E parabéns tio Error Parabéns Próximo desenho Obviamente não podia faltar A Uni Uma grande amiga minha E Sério Ficou muito bacana A Uni cada vez mais melhora Nos desenhos Eu fico cada vez mais orgulhoso Da melhora dela Então Se puderem dar um parabéns pra Uni Ela se esforçou bastante Ficou bem fofo Parabéns Uni Próximo desenho Está minúsculo na tela Não sei porquê Mas foi do Vinicius Está muito pequeno Vou dar um zoom nesse negócio E ele fez A OC dele E metade demoníaca Parecendo Jaffa da Aquila E ficou Eu me assustei Juro A primeira vez que eu vi só a parte do Jaffa da Aquila Eu fiquei tipo Meu Deus Então ficou muito bom Parabéns E se me passou susto Funcionou Porque terror É susto E quando toma um susto Funciona Então parabéns Vinicius Você conseguiu Eu acho que é isso Meus amores Esses foram os desenhos Foram bastante desenhos Bem bacanas Então eu agradeço Demais Por todos Que mandaram Eu fiquei muito feliz Sério mesmo Foi um evento Que eu não imaginava Que ia dar certo E Caramba Foi mais de 30 desenhos Tipo Eu fiquei muito feliz Todo o pessoal Que desenhou Ganhou a tag De terror do Halloween Para mostrar um pouco Dessa aventura Que eles passaram E eu pretendo fazer Mais tags E mais eventos Como esse Então se você quiser participar Entre aqui no servidor do Discord Tá no link aqui Fixado E eu fico Muito feliz Para você que veio aqui Até o final Tenha um feliz Halloween E a gente se vê Semana que vem Tchau Tchau